E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de internet das coisas. Vocês já estão vendo aí na bancada um ESP32, um DevKit V1 e o meu celular aberto no WhatsApp. Pessoal, a gente vai fazer um alarme, um alarme residencial, onde eu tenho aqui um sensor magnético que pode ser colocado em uma janela, em uma porta, que quando a porta aberta, o ESP32 vai detectar isso e vai enviar uma mensagem para o bot do WhatsApp. Então pessoal, esse vídeo está muito legal. Vou pedir para você se inscrever, se ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal nas suas redes sociais. Beleza pessoal? Então como é que funciona aqui? Quando eu tirar aqui o sensor, que vai simular a janela sendo aberta ou a porta, o ESP32 vai detectar isso no pino 12 e vai enviar uma mensagem para o WhatsApp. Um LED aqui que ligado no GPIO 15, na porta 15, no pino 15 do ESP32, ele vai ser acionado, ele vai ligar durante um segundo e vai desligar. Então vamos fazer um teste. Então abrindo aqui a janela, o LED ele liga e apaga, indicando que a mensagem para o WhatsApp foi enviada com sucesso. E a gente pode ver aqui que a mensagem foi recebida pelo bot do WhatsApp. Então fechando a janela e abrindo novamente, ligou o LED indicando que deu sucesso e na sequência a gente recebe a mensagem aqui no WhatsApp. Pode demorar alguns segundos, até 10, 15 segundos, mas a mensagem chega aqui no WhatsApp perfeitamente. Vamos lá. Ok, recebemos a mensagem. Então agora vem comigo que a gente vai ver tudo isso no computador. O código que foi feito no VS Code, as ligações e tudo mais. Vem comigo. Pessoal, então eu já estou aqui no meu computador e a gente vai começar a explicar agora o código. Primeiro pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente vai entrar aqui nesse site aqui, que é o chamado CallMeBot. Ele é um site que vai facilitar, ele tem já as APIs para você poder enviar as mensagens para o Telegram, para o Facebook, para o WhatsApp. Então vocês vão entrar aqui no Free WhatsApp API e a gente tem vários tipos de envios. A gente vai enviar via mensagem HTT Post. Então a gente vai aqui e aqui tem uma espécie de tutorial explicando para vocês passo a passo. Então eu vou tentar simplificar para vocês aqui no vídeo. Então primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o WhatsApp de vocês e vocês vão criar um novo contato, tá? Colocando este número aqui. Quando eu coloquei esse número, pessoal, o WhatsApp me retornou um outro número. Então pode acontecer desse número não estar atualizado ou ter modificado e o WhatsApp tenha colocado um outro contato aqui. Um outro número. Mas o contato vai ser o mesmo, tá? Então vocês atualizem ou edite o contato para o número que o WhatsApp passar. Talvez seja esse mesmo, tá bom? Uma vez feito isso, você criando esse contato, você vai mandar uma mensagem para ele. Qual é a mensagem? Vocês vão colocar esse texto aqui, ó. Que eu permito CallMeBot a enviar mensagem, tá? Vai passar um tempinho, né? Alguns segundos ou alguns minutos, tá? Esse bot do WhatsApp vai te mandar uma resposta que é essa aqui, ó. O que é importante dessa resposta? O API Key, a chave da API. Então vai chegar aqui a sua chave. Não é essa, que é só um exemplo, tá? Então vai chegar no teu celular, né? No contato do que você criou aqui do bot, do WhatsApp. Vai criar, vai chegar essa mensagem que é o API Key. Então vocês vão anotar esse API, beleza? Uma vez feito isso, a gente vai agora, então, para o nosso VS Code. A gente vai criar um novo projeto, tá? Para quem tem dúvida de como criar um projeto, por exemplo, para o ESP32, para o Arduino, tem vídeo no canal mostrando passo a passo como fazer isso usando a framework, né? Do Platform.io, tá? Usando o Platform.io, tá bom? Então o que a gente tem aqui? Temos aqui um código. Primeiro eu vou incluir os arquivos Wi-Fi, tá? O arquivo que é necessário, porque o meu ESP vai ter que estar ligado na minha rede. Então eu preciso incluir todos os cabeçalhos, os arquivos para utilização do Wi-Fi. Como eu vou criar um cliente HTTP, então eu vou adicionar, né? Eu vou incluir no meu código HTTP cliente.h. E como eu vou enviar um post HTTP, e o post HTTP é enviado no formato URL, eu preciso incluir aqui o URL em code.h, tá bom? Isso é feito. Não esquecendo de abrir aqui esse arquivo, o Platform.io.in, e adicionar, pessoal, essa lib, essas dependências de library, tá? Vocês vão colocar aqui o URL em code, tá? Não esqueçam isso, porque senão vai dar pau lá quando vocês forem programar. Ele não vai achar esse arquivo de cabeçalho, tá? Em termos de hardware, o que a gente tem aqui? Temos o sensor, tá? Que está ligado no GPIO 12, e o LED ligado no GPIO 15. Aqui eu criei uma mensagem, que é a mensagem que realmente vai ser enviada para o WhatsApp, a mensagem que você quer que apareça lá no WhatsApp. Aqui o SSD, você vai ser o nome da sua rede, você vai colocar o nome da sua rede Wi-Fi, e aqui embaixo a senha da sua rede, tá bom? Então, isso é uma coisa individual de cada um. Cada um que for fazer o teste desse código aí na sua residência, no seu trabalho, vai colocar os dados do seu Wi-Fi. Aqui a gente criou uma variável booleana, que eu vou mostrar logo embaixo para que é utilizada. E aqui, pessoal, vocês vão colocar o número do teu celular, tá? Então, é importante isso, porque quando o WhatsApp, quando o WESP32 for enviar, ele precisa saber qual que é o número de celular que está cadastrado naquele WhatsApp, tá? Lembrando que esse número tem que estar no formato internacional, tá? Como é que a gente começa com isso? Com mais e o número do código do país, que no caso do Brasil é o 55, tá? Então, vai ser mais 55, código diário, mais o número do teu celular, tá? E aqui que entra a API Key. Então, aquele código que chegou lá do bot que você criou lá no WhatsApp, você vai colocar ele aqui, tá bom? Feito isto, a gente entra aqui na rotina de setup, eu configuro aqui os pinos, tá? Do LED e do sensor, né? Vou configurar a porta serial para 115, 200. Vou inicializar o meu Wi-Fi passando o nome da rede e a senha. Escrevo, né, na porta serial que está se conectando e aqui vai aparecer, né, o famoso pontinho, né, lá na porta serial, indicando que o S3 está se conectando à sua rede Wi-Fi, tá? Uma vez feito isso, ele vai mostrar, né, no terminal serial que está conectado e vai passar também o número do teu IP, beleza? E aqui, eles só mandam uma mensagem, né, que vai ser a primeira mensagem toda vez que você inicializar o teu ESP32, ele vai mandar uma mensagem, né, testando 123 WhatsApp Bot, tá? Então, vai aparecer isso logo no início, quando você inicializar o teu ESP. No loop, pessoal, veja só, ele vai ficar lendo a porta, que é o meu sensor, então eu vou usar um digital read para ler isso. Se ela estiver em nível lógico 1, né, se ele leu em nível lógico 1, e o flag for, por exemplo, 0, ele vai embora, tá? Que é o caso inicial aqui, ó, o flag está em 0, tá? Se, por exemplo, no caso, como a gente usou um sensor magnético, e o sensor magnético, ele fica próximo, né, do, na verdade, a gente usou um read switch, né, que fica próximo de um imã, tá? O imã vai ficar ligado na janela ou na porta, tá? Então, ele fica normalmente fechado. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Quando ele fizer a leitura da porta, ele vai ler em nível lógico 0, tá? Até porque, aqui, no setup, eu configurei o pino do sensor como entrada e pull-up. Então, ele fica normalmente em nível lógico alto, tá? Só que quando a porta está fechada, quando a janela está fechada, ele vai ficar em nível lógico 0, uma vez que o read switch está conectado, está ligado, tá? Então, ele vai fazer a leitura da porta, só que a porta vai estar 0, vai estar zerado, tá? E aí, ele pode mandar uma mensagem aqui que está tudo normal. Para que ele não fique enviando continuamente mensagem para o WhatsApp, ele faz a leitura desse flag. Então, se esse flag estiver em 0, ele vai enviar que está tudo normal, mas depois seta o flag, tá? Então, a próxima vez que ele passar aqui, ele vai encontrar o flag em 1 e ele não manda novamente a mensagem. Só que, quando a gente abrir a janela, o que vai acontecer? No pino do sensor, que é o pino 12, ele vai para nível lógico 1. Então, ele vai olhar aqui, ó. A porta está em nível lógico 1, ou seja, a porta foi aberta, a janela foi aberta? Sim. Só que o flag, ele estava em 1? Sim, porque ele passou anteriormente aqui. Então, ele vai estar em 1. Uma vez feito isso, ele vai mandar, pelo terminal serial, ele vai mandar o alarme acionado e vai mandar uma mensagem para o WhatsApp que o alarme foi acionado e para que não fique enviando continuamente, ele zera o flag, tá bom? E aí, tudo isso se repete. Bom, aqui, no WhatsApp message, a gente tem aqui a definição dessa função. Então, como eu falei para vocês, o método que a gente está utilizando aqui é um método post, que ele é suportado pelo protocolo HTTP para envio para o bot do WhatsApp. Então, a gente vai criar, primeiro aqui, uma string que eu chamei ela de URL. Então, a gente vai passar tudo isso aqui, que é uma receitinha de bolo, tá? Mais um número que você cadastrou, tá? No formato internacional, mais a API que você recebeu do bot e mais o texto formatado em URL. Então, veja que ele chama um método URL encode que está justamente definido nesse arquivo de cabeçalho que nós colocamos como dependência de library aqui no platform.ioe.in, tá bom? Então, isso aqui é criado primeiro, construído essa string e na sequência a gente cria um objeto HTTP e inicializa esse objeto passando como argumento essa string que foi construída aqui, tá? Mas aí a gente precisa colocar mais uma coisinha, precisa colocar um cabeçalho nessa string. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o HTTP que é o objeto que a gente criou como cliente HTTP e vai adicionar um arquivo de cabeçalho que é justamente isso daqui, ó. Então, a gente cria esse cabeçalho. Uma vez feito isso, a gente pega e faz um método post desse objeto HTTP passando como argumento essa string que foi criada aqui em cima, tá? E aí a gente faz a leitura, né? Que ele vai guardar a resposta desse post, tá? A gente vai guardar isso nessa variável de 16 bits que é o HTTP resposta, né? O código de resposta de HTTP. E aí, pessoal, a gente vai verificar se essa resposta for 200, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Eu vou abrir aqui HTTP code e a gente vai ver aqui, pessoal, que quando a gente receber, né? Tem grupos, né? De respostas de HTTP. Então, a gente tem aqui, ó, na família 200, quando eu receber aqui 200, ó, é porque a resposta não significava que deu certo a mensagem. Então, o que a gente vai receber aqui, ó, se o que eu recebi aqui em cima foi 200, deu tudo certo, então, o que eu faço? Eu ligo o LED, que vocês viram lá no vídeo, que eu vou ligar o LED verde, né? Envio na serial que deu tudo certo, espero um segundo e desligo o LED, tá? Caso eu não consiga enviar a mensagem, então, eu não vou receber o 200, vou receber, por exemplo, alguma coisa do grupo de 400, né? Por exemplo, 400, 401, tá? E eu vou cair aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou enviar na serial, né, uma mensagem de erro ao tentar enviar a mensagem e vou passar na serial o código HTTP que eu recebi aqui nesse método post, tá? Uma vez feito isso, tudo isso aqui, então, termina e eu fecho o objeto HTTP, tá? Então, pessoal, código bastante simples, não é grande, dá para entender bastante e tem muitas outras aplicações para vocês poderem fazer a partir desse exemplo, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente vai ter mais conteúdo a respeito de internet das coisas, portanto, então, dá um like nesse vídeo, não perde tempo, clica agora, pessoal, se inscrever e habilita o sino para que você possa receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo, beleza? Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.